Os senhores podem até sobreviver sem governo, mas um governo sucumbirá sem os senhores. O que eu quero dizer com isso? Sem querer parafrasear, Magalhães Tati, quem deve conduzir o destino da nação são os senhores, são o povo, vocês que têm que dar o norte para nós. O que nós temos a obrigação de fazer? Não atrapalhá-los. Coisa comum até há pouco tempo. Coisa muito comum em governos, criar dificuldade para vender facilidade. Me desculpe aqui a sinceridade. Poucos resistiriam às pressões que tenham sentado naquela cadeira presidencial. Mas quanto maiores são as pressões, mais vontade eu tenho de continuar. Mais força eu continuo.